Gente, informação que chega via Thaís Arbex, a decisão judicial que faz. O ex-presidente Lula teve vitórias importantes nessa seara e essa é mais uma. A Justiça de São Paulo condenou Delcídio do Amaral, o primeiro petista de grande costado, hoje ex-petista, a fechar uma delação com a Lava Jato. Ele era líder do governo Dilma Rousseff no Senado, foi preso em flagrante pelo Supremo Tribunal Federal, depois de ter sido grampeado pelo filho de um ex-dirigente da Petrobras que estava preso, pelo filho de Nestor Cerveró. Olha, testando a minha memória aqui, mas veio, hein? Então Delcídio, gravado pelo filho de Nestor Cerveró, falava diversas barbaridades, foi preso em flagrante pelo Supremo e aí decidiu seguir o roteiro e prestar uma delação para a Lava Jato, delação na qual falava de Lula. Lula, essa delação foi capa da revista Isto É, muito rumorosa, foi noticiada por toda a imprensa com detalhes. Lula entrou na Justiça dizendo que Delcídio mentia em sua delação, que nunca apresentou provas sobre tudo o que estava ali apresentado ou estava dizendo na delação e entrou na Justiça e pediu R$ 1,5 milhão de indenização. O juiz considerou que o valor era desproporcional, mas deu ganho de causa para Lula, dizendo, abre aspas, trago aqui para vocês a informação. O dano causado ao autor, ou seja, Lula, pela imprecisão das declarações de Delcídio não é nem de perto equivalente às circunstâncias que envolvem o nome do autor pelo simples fato de que ele é uma pessoa notória, de conduta amada por muitos e rejeitada por outros. Ou seja, o juiz está dizendo, olha, sim, Delcídio falou em verdades, mas não dá para colocar na conta dele todo o noticiário ruim a respeito de Lula, porque é uma pessoa pública amada por muitos e rejeitada por outros. As alegações trazidas no acordo de delação premiada firmado entre Delcídio e o Ministério Público se descolaram da verdade, sendo, no mais, utilizadas para condenar o autor nos autos de duas ações. Ou seja, Delcídio falou coisas que se descolaram da realidade, segundo a Justiça. No fim, o juiz concedeu ganho de causa a Luiz Inácio Lula da Silva, mas estabeleceu uma quantia bem menor do que a que o petista vinha pedindo, R$ 10 mil para reparação no âmbito moral, também para servir a, abre aspas, finalidade didática da indenização. Ou seja, falar mentira tem um preço. Julgo procedente e Delcídio do Amaral também vai ter de pagar os custos do caso com juros de mora. Eu quero trazer a Renata Agostini e o Leandro Rezende, porque esse foi, como eu disse, um caso simbólico. Eu, de novo, agradecendo a Thaís Arbex, que trouxe todo o contexto, a decisão aqui para a gente, porque Delcídio era esse cara, linha de frente do PT, um dos líderes mais hábeis, conversava com todo mundo, era amigo de todo mundo, foi pego num grampo injustificável, bizarro, falava de rota de fuga de preso da Lava Jato e aí, quando viu que não tinha saída, decidiu delatar. Agora, o impacto disso, Renata, é mais um elemento nessa coleção, eu não sei que semana é essa para Luiz Nácio Lula da Silva, de tanta decisão favorável na justiça, aqui e lá fora, mas mais uma para essa, para dizer, olha, inclusive tem aqui, o juiz condenou o cara que me delatou e mentiu. Uma sequência muito favorável e coloca ali um material farto para que a campanha de Lula possa explorar, ou seja, uma sequência de decisões judiciais. Nós falávamos ontem sobre como esse posicionamento da ONU ajudava a colocar uma cereja num bolo que já estava servido para Lula, porque as decisões aqui internas no país, da Suprema Corte, já colocavam o Moro como juiz parcial, já levantavam a questão da suspeição e, portanto, apontavam, davam respaldo ao discurso do PT e de Lula, já bastante datado, de que ele não tinha sido julgado com o devido processo legal e não tinha, portanto, direito a um processo judicial justo. Diante dessa nova decisão, e a gente está falando, claro, tudo no âmbito da Lava Jato, mas agora um novo caso, você vai criando essa fileira, não é só de boas notícias momentâneas, mas é um arsenal para que Lula possa explorar esse flanco durante a eleição. Muito bom. Leandro, quer fazer um pitaco ou vamos falar de eleição direta e aí você já volta? Diga lá. Eu já vou introduzir o assunto eleição pelo seguinte, é uma semana de vitórias por ex-presidente Lula e tem gente no PT que reclama que isso não é bem comunicado, não é bem explorado. O ex-presidente falou hoje da vitória que teve lá na ONU, mas existe uma reclamação com as pessoas do PT com quem eu conversei para a próxima apuração que vamos trazer, no sentido de que o ex-presidente às vezes tem coisas boas para poder colocar para o seu eleitorado e que as dificuldades que o partido tem na administração, sobretudo das suas redes sociais, impedem que isso seja melhor divulgado, melhor trabalhado, até pelos políticos do PT que estão buscando a eleição, deputados estaduais, deputados federais, candidatos a governador, que podem usar essas vitórias para poder bombar suas redes sociais. Também tem essa reclamação no que diz respeito à comunicação do PT, Dani.